O novo líder de Taiwan, Lai Chin Tan, tomou posse no dia 20 de maio. Ele emerge como um dos líderes mais separatistas que a ilha já teve. Em seu discurso de posse, ele se referiu a Taiwan como uma nação independente e soberana. O tom foi ainda mais assertivo do que o da sua antecessora do mesmo grupo, o Partido Democrático Progressista, Tsai Ing-wen, que foi líder por dois mandatos desde 2016. O discurso gerou críticas e respostas na China e na própria ilha de 23 milhões de pessoas. O que têm وب Oneweder presidente de oração, não há algo de dizer que era o® grandes. E a mucha dialect, tu porque, photography, na área de um dispositivo Нав dynam whistle. Dentro Wolf, o inimigo, ele watched, me disse que, o resultado da pelo pizza, ele dizia que, com ela estava levante a empete, ele dizia que, Glory, Sr.川 elsewhere william em russo ser o A tensão aumentou ainda mais por dois motivos. Primeiro, o Congresso dos Estados Unidos decidiu enviar uma delegação com representantes do Partido Democrata e Republicano à posse do novo líder taiwanês. Depois, a administração Biden criticou os exercícios militares realizados pela China, próximo à ilha, em resposta ao posicionamento da nova administração. O governo chinês afirma que os Estados Unidos estão violando o princípio de uma só China, que reconhece Taiwan como parte da China, em um comunicado assinado por ambos os países em 1972. Outros dois comunicados, assinados em 1979 e 1982, reafirmaram o compromisso dos norte-americanos com o princípio. No comunicado conjunto de 1982, os Estados Unidos, sob o governo de Ronald Reagan, haviam se comprometido a reduzir gradualmente a venda de armas para Taiwan, algo que não ocorreu. No mês passado, inclusive, o governo Biden aprovou um pacote de financiamento militar de 95 bilhões de dólares para vender armas para a Ucrânia, Israel e Taiwan. No dia da posse de Lai, o Ministério do Comércio da China anunciou restrições a empresas estadunidenses por venderem armas a Taiwan. Entre elas está a Boeing. O que é isso? O governo chinês afirmou que se as provocações referentes à ideia de independência de Taiwan não pararem, o Exército de Libertação Popular continuará com ações. Ao todo, 183 países reconhecem o princípio de uma só China. Tanto em Taiwan como nos Estados Unidos, existem vozes críticas à ingerência dos norte-americanos na ilha. Isso também não corresponde com o povo de Taiwan, e não corresponde com o povo de Taiwan. E não corresponde com o povo de Taiwan, e não corresponde com o povo de Taiwan, e não corresponde com o povo de Taiwan.